Qual o seu nome? Elza. Elza, o que você supuraria? Arrematismo agudo no peito esquerdo, que estava tomando já os ossos todos. Então, eu não estava sem poder andar. Quanto tempo vem isso? Quanto tempo? Cinco anos já. O doutor disse que é arrematismo agudo? No peito esquerdo, já estava tomando os ossos. No peito do pé esquerdo? No peito esquerdo e estava tomando... E do lado esquerdo do peito? E estava tomando já os ossos todos. O peito quer dizer o seu seio? Não, o peito. Peito e os ossos. Aí, a cabeça do fêmur já não podia mais andar. Não aguentava subir um degrau. Como é que você estava andando antes da oração? Antes da oração, foi a moça que me ajudou. Estava andando assim. Cadê a moça que ajudou a Elza aqui? Cadê? Cadê a moça que ajudou? Cadê? Balança a mão aí, moça, que eu não estou te vendo. Onde está ela? Ah! Essa é verdade, moça? Então, vem cá na frente. Vem cá, por favor. É muito importante isso. Deus merece essa glória. Eu não estou mesmo mal. Ela... Não, nós temos que mostrar o que... Eu disse, foi de onde? Tirolândia, Bahia. Peguei o carro de 4h20 da manhã para chegar aqui. Qual cidade grande perde a Tirolândia? Tirolândia, Bahia, a cidade é perto de Coité. Para lá de Coité, antes de Monte Santos. Vale a pena vir, né, pessoal? Quanta gente perde a bênção que não vem. E Deus quer fazer a obra. Entrou no ônibus e me ajudou a trazer até aqui. Mas ela já vinha para cá também? Já, ela já vinha para cá. Já eram conhecidas? Não, nunca ouvi ela. Filha de Deus. Vem cá, vamos conversar aqui. Fica aqui do meu lado. Como é que é o seu nome? Joy. Você encontrou ela no ônibus? Correto. Na descida do ônibus, ela veio junto no mesmo carro. E eu verifiquei que ela estava com um pouco de dificuldade. Identifiquei que ela vinha para cá. E aí, atravessamos. Mas, na subida, ela vinha pela escada. E aí, eu acompanhei por causa da dificuldade dela. Subimos a escada, mas um orientador pediu para que descêssemos para pegar o elevador. E aí, ela veio junto comigo. Como é que é? Você veio ajudando ela? É. Amparando ela? Lateral. Porque... Então, como é que era? Mostra para nós aqui. Como é? Faz de conta que não foi curada. Mostra. Está chegando aqui. Foi assim? Isso. Desse jeito? Dessa forma. Parecia que ela ia cair. Parecia. Há quanto tempo? Cinco anos. Então, mostra que Jesus te curou agora. Mostra. Olha só, pessoal. Olha aqui. Vai lá. Desce a escada. Elza. 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 Volta aqui sem ninguém te ajudar a subir a escada. Todo mundo quer ver você subir a escada. Sem ninguém te ajudar. Olha lá, pessoal. Jesus, o Senhor é muito lindo. Vai, Elza. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito.